Opa, tudo bom, galera? Beleza? Estou aqui trabalhando aqui, fazendo um desenho realista aqui Esse trabalho aqui Mas não é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora não Eu vou colocar aí um vídeo acelerado no trabalho que eu fiz aí O Wolverine que eu fiz a ole Tá bom? Grande abraço aí Tchau Tchau